Salve quebrada! E aí, como vocês estão? Tudo suave? Jdnary! Hoje vamos falar sobre todos os magos que utilizam ou utilizaram duas ou mais magias durante a obra de Black Clover. Mas antes, dá aquela moral e curta, se inscreva, ative o sininho e roda a vinheta! Um dos magos que durante o anime utilizaram duas magias é Mor. Mor, ele é do reino de Diamond e fazia experiências com jovens cavaleiros por lá, assim como fez com Mars e Thanos e Ladros, por exemplo. Mars, que aliás, quando voltou junto de Ladros do País das Bruxas, o expulsou Mor de Diamond, forçando ele a ir para o reino de Spades, se juntando à Tria de Negra. Mor tem a magia original de modificação, posteriormente adquiriu também a magia de gravidade após seu pacto com o demônio Lucifer, ganhando assim, utilizado durante o anime, duas magias. Pena que sua participação foi extremamente curta, e ele só serveu para abrir a árvore de Galeforte, e logo foi usado por Lucifer e morreu. Outro usuário de magia que utilizou duas magias durante a obra foi Megícola. Ela tem a magia de maldição como magia original dela. Porém, ao amaldiçoar a alma de Aster Silva e de Vanica e de Loropectia, ela conseguiu também usar o poder de Aster Silva e também de Vanica. Tendo usado assim durante o anime, três magias. A magia de maldição, a magia de Aster Silva, do Aço, e a magia de Vanica, do Sangue. Megícola conseguiu a alma dessas magas amaldiçoando, no intuito de sair do submundo através de um ritual de três maldições de três magas extremamente poderosas. E no caminho, ela conseguiu a alma dessas três magas, conseguindo também os seus poderes. Outra maga que utilizou duas magias durante o anime foi Charmy. Ela originalmente tem a magia de algodão. Ela utiliza essa magia para criar uma ovelha gigante que serve para atacar como para defendê-la. Além disso, ao longo do anime, Charly também conseguiu atingir uma outra magia. A magia de glutão, onde sua ovelha se transforma num lobo gigante capaz de consumir as magias e a mana de seus oponentes e a transferir para ela. Charly consegue usar essa magia por sua ancestralidade de anã, devido a Charly ser uma híbrida entre humanos e anãos. Ela tem afinidade com duas magias diferentes. O próximo mago capaz de usar duas magias da nossa lista é Yuno. Ele originalmente tem a magia de vento, graças a ser a reencarnação do filho de Light e Tetya. E assim, possuir um livro de trevo de quatro folhas. Yuno utiliza a magia de vento junto com Bel, o espírito do vento que fortalece ainda mais a sua magia. Posteriormente, ao longo do anime, ele adquire também a magia de estrelas. Magia essa herdada de sua terra natal, devido a seu pai ter a magia do sol e sua mãe a magia da lua. Resultando então na magia de estrelas de Yuno. Com essa nova magia, ele tem a capacidade de se teletransportar, soltar fechas de luz, entre outras habilidades. Yuno é mais um dos magos que consegue usar duas magias no anime Black Clover. Outro mago capaz de usar duas magias é Knight. Na verdade, ele usa até cinco magias. Uma pertencente a ele e outras quatro pertencentes a demônios, a qual ele derrotou e pegou seus poderes. Entre esses poderes de demônios, a cada demônio que ele assimila, ele ganha uma nova habilidade. Como clones das sombras, habilidade física aumentada, velocidade aumentada e a habilidade de ter um canto que consegue paralisar seus oponentes. Essas são as habilidades que Knight conseguiu por derrotar quatro demônios de nível médio. Tais poderes não são muito eficazes contra demônios de nível superior como Lilith e Namah. O próximo mago da nossa lista capaz de usar duas magias é Raia. E não apenas duas magias. Ele consegue usar um número ilimitado de magias, dependendo apenas de quantos grimórios ele consiga tocar. Entre seu rol de magias está a magia de escuridão do Yami, a magia de luz do Patoli, a magia espacial, a magia de água, a magia de fogo, entre várias outras magias, que ao longo de sua vida ele conseguiu adquirir para si. Raia, apesar de não ter dois grimórios, ele consegue usar duas magias devido a sua habilidade de copiar magias alheias. Inclusive sendo capaz de usar até duas magias ao mesmo tempo, dando a ele um dos principais poderes do anime. O próximo da nossa lista não é ninguém mais, ninguém menos do que Lucius Zogratis, o vilão de Black Clover. O vilão mais apelão que eu já vi nos anime. O vilão apelão da porra, ele pegou o poder de Lúcifer, de Astaroth, de Beelzebú e de todos os demônios da árvore de Kiliport. Então ele pode usar os poderes do tempo, da gravidade, espacial, entre vários outros poderes que ele roubou dos demônios da árvore de Kiliport. É o vilão mais apelão que tem na história do mangá barra anime. Então, em uma lista como essa de usuários de poderes mágicos, ele não poderia estar de fora. O nosso mais querido vilão, Lucius Zogratis. Os próximos magos a usar dois atributos mágicos são a tria de Negra, os três irmãos Zogratis. Vânica, Dante e Zenon. Vânica usa sua magia de sangue natural e a magia de maldição de Megícola. Dante, sua magia corporal e a magia gravitacional de Lucífero. E Dante usa sua magia de ossos natural e usa a magia espacial de Beelzebú. Os três irmãos Zogratis conseguiram essas magias através de um pacto firmado com os reis dos submundos e com Megícola. Assim, cada um adquirindo a habilidade do respectivo demônio a qual o pacto foi feito, ganhando assim um segundo atributo mágico. E os últimos magos que utilizam dois atributos mágicos são Fana e Mars, do Reino Diamond. Ambos utilizam os mesmos poderes. A Fana adquiriu o poder de cristal do Mars e o Mars adquiriu o poder de fogo da Fana. Graças ao Morris, que fez experiências com ambos, transferindo o poder da Fana para o Mars e achando que a Fana teria morrido. Mas graças ao seu poder de Fênix, ela sobreviveu e posteriormente o Morris transferiu os poderes de Mars para Fana. Mas posteriormente a descartou, pois achou ela fraca. E assim, ambos têm dois poderes, Fana e Mars. E por hoje é isso, quebrada. Concordo? Discorda? Diz aí nos comentários que eu quero saber. Curta, se inscreva e compartilhe. Até mais galera, fui!